Nos Estados Unidos, um fungo prejudica o mercado do abacate na Flórida. Mas uma improvável aliança vem ajudando no combate à praga. Este cachorro parece se divertir no gramado, correndo atrás de bolas. Mas na verdade ele está sendo treinado para identificar fungos, que ameaçam a multimilionária indústria do abacate da Flórida. O culpado, um pequeno besouro que faz o fungo se propagar pelas árvores. Uma vez infectadas, elas morrem apenas seis semanas depois, o que preocupa agricultores em outras regiões. A Califórnia, que tem uma indústria de abacate dez vezes maior do que a Flórida e até o México, estão preocupados com o avanço dessa doença, explica a bióloga Dita Mills, da Universidade da Flórida. Para conter a propagação, cientistas da universidade realizam testes com uma força-tarefa equipada com drones. A doença é muito difícil de ver até que seja tarde demais. A ideia de adotar diferentes tecnologias com cães e drones é para sermos capazes de encontrá-los mais cedo. O robô sobrevoa as árvores de abacate e sua câmera com imagens de alta definição ajudam os pesquisadores a diminuir que estão potencialmente infectadas. Depois de uma primeira análise, vem os cães. Ao farejarem as árvores infectadas, eles permitem que os agricultores tomem medidas a tempo de evitar mais danos. Eu vejo os cães como uma das tecnologias mais avançadas, explica o reitor da Universidade da Flórida, Kenneth Furton. Em seguida, com o recente uso de drones, somos capazes de combinar o melhor em termos de máquinas e detectores biológicos. Animais e máquinas podem ser opostos, mas quando unidos, podem enfrentar batalhas difíceis. Se a parceria der certo, os pesquisadores querem encontrar novas maneiras de um combate duplo a outras pragas.